Mesmo que às vezes seja embaraçante, porque você traz tudo de você antes de Deus e tem partes ugras e partes que você tem. Sem dúvidas, uma das artes mais maravilhosas criadas por Deus é a música. Mas o que muita gente não sabe é que essa arte possui um poder, o poder de arrebatar pessoas. Meu amigo, dependendo da letra e melodia, o ouvinte pode se aproximar do que é bom ou do que é mal. Isso porque a música tem o poder de afetar, transformar, mudar a forma de alguém enxergar a vida. Eu vou dar aqui um exemplo pra vocês. Alguém que gosta muito de ouvir a chamada sofrência, não é? Músicas que falam sobre divórcio, traição, imoralidade. Normalmente a mente dessa pessoa é inclinada a isso. Porque a música pode doutrinar a pessoa, ela pode arrebatar a mente da pessoa. Alguém que, por exemplo, que bebe muito, ele está em casa ouvindo uma canção que fala sobre bebida. De repente ele pode dar vontade de ir para um bar, ou pode dar vontade de ir para um motel, dependendo da canção. Meu amigo, mas também pode acontecer ao contrário. A pessoa pode estar ouvindo uma canção que fala sobre o amor de Deus, a graça de Deus, e de repente bate uma vontade de adorar a Deus. Rapaz, eu preciso servir melhor a Deus. Meu Espírito lead me where my trust is without wah. Only mortar world in sin and error apight. Então me now. I come to hear you. It is ae as wove. Então, irmãos, a música tem um poder muito grande, é uma arte maravilhosa que tem esse poder. A música não é apenas um entretenimento, não. Nós vemos no Antigo Testamento, eu vou já apresentar esse texto para vocês, o Senhor orientou Moisés para que ele ensinasse o povo a cantar um hino, um hino que falasse da sua lei, daquilo que Deus cobrava do povo, como uma forma do povo decorar, sabe? A lei do eterno. Então, se assenta, meu irmão, porque esse vídeo promete muito, abençoa mesmo a sua vida. Vou apresentar uma entrevista já já da cantora Téia Smith, ela é vocalista da banda Hillsong. E antes que venha as críticas, esse vídeo não é para defender a Hillsong, não, de forma alguma. Nós sabemos que aconteceu tantos escândalos ultimamente envolvendo aí esse ministério, mas nós precisamos aprender a separar as coisas. Ela não tem nada a ver com toda essa questão aí, portanto, eu estou usando aqui o exemplo dela, essa entrevista dela tão importante para todos nós, tá bom? Então, se você está inscrito no canal, já curtiu esse vídeo, eu vou entrar de vez na temática de hoje. Muito bem, meu amigo, vamos lá. Como já falamos no começo do vídeo, a música é uma das artes mais incríveis criadas por Deus. Através dela, nós podemos exercer três importantes propósitos barra objetivos para a vida cristã. Primeiro, louvor a Deus. Nós podemos e devemos utilizar essa arte para engrandecer aquele que é digno de receber toda a adoração. É bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao Teu nome, ó Altíssimo, Proclamar desde o amanhecer o Teu amor leal e durante a noite a Tua fidelidade ao som da lira de dez cordas e da cintara, bem como da melodia com harpa, porquanto Tu me alegras a alma. Glória a Deus, com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos, motiva-me a cantar jubiloso. Então, meu irmão, esse é um dos objetivos dessa arte tão maravilhosa, engrandecer a Deus. Segundo, podemos usar a música como ferramenta de educação. A música também foi dada pelo próprio Deus para preencher um propósito educacional. Em Deuteronômio 31, do versículo 19 ao 22, o Senhor deu a Moisés a ordem para escrever um cântico e ensiná-lo aos filhos de Israel, com um propósito explícito de fazer com que Israel se lembrasse através daquele cântico aquilo que o Senhor havia feito por eles. Então, claramente, nós aprendemos aqui que nós podemos usar essa arte como um instrumento para educação, inclusive da nossa casa. Então, meu irmão, a partir de hoje, coloque bons cânticos na sala de sua casa, na sua TV, porque eu acredito que você pode educar toda a sua família através disso. Talvez o seu pai e a sua mãe, que não é cristão, talvez eles nunca vão parar para ouvir você pregar. Mas um cântico, uma boa melodia, sabe? Quase todo mundo gosta de ouvir. Então, faça isso, eduque a sua casa através de bons cânticos, inclusive a você também. Terceiro, podemos usar a música como arma contra as trevas. Thea Smith é uma das componentes na música cristã internacional. E, recentemente, em entrevista, ela falou como tem usado essa arte tão importante para vencer momentos que chama de batalhas espirituais. Abre aspas, a adoração. Me deu palavras que são como uma arma para cortar coisas que eu não quero pensar ou sentimentos que são bastante pesados. Existem momentos em que a vida fica bem difícil e eu preciso estar em posição de liderar a adoração. Você está tentando liderar algo e talvez esteja questionando o que você está cantando para as pessoas. Thea explica em entrevista que, por muitas vezes, já passou por momentos que chama de vale. Mas, diante de tais situações, ela explica que quando começa a cantar e a louvar a Deus, o vale começa a desaparecer. Meu irmão, e essa é uma grande verdade. Tem um ditado popular que diz assim, quem canta, seus males espantam. E esse ditado não está muito errado não, viu? Dependendo daquilo que você canta, sim. O momento de tristeza pode ir embora. O momento de amargura, sabe? Meu irmão, fica essa dica para você. Você está enfrentando agora um momento de deserto na sua vida? Cante um hino. Louve a Deus. Amém? Eu sei que é difícil. Mas, lidere esse momento, como fala aqui a cantora. Lidere esse momento adorando. Porque pode ter certeza que as forças do mal começam a desaparecer quando, no meio da tempestade, você abre a boca e canta. Jesus nos deu esse exemplo. A Bíblia mostra que, naquele momento em que ele celebrou a ceia, ele cantou o hino e depois foi orar. E, logo depois, ele foi ali traído por Judas, né? Judas levou toda a comitiva armada para prender ali o Filho de Deus. Mas, no seu momento de angústia, Jesus cantou o hino. Cante um hino também, meu irmão. Expande esse mal. Aleluia! Louvando a Deus em verdade, em espírito. Glória a Deus! E você vai ver que a situação vai começar a mudar na sua vida. Cante louvores bíblicos. Encha a sua casa de adoração. E eu tenho certeza que você vai ver o resultado. Isso aqui não é misticismo, não. Isso aqui é Bíblia. No meio da angústia, cante um cântico novo. Mas, acho que essa é a bondade de Deus. Noite após noite, estou presa a Deus. Você não pode estar na presença de Deus sem que seu coração seja impactado ou permanecer de forma carnal. Pois, nós fomos chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Precisamos ser honestos mesmo quando, às vezes, estamos envergonhados. Devemos nos lançar totalmente a Deus. Lançar as partes bonitas e as partes feias também. Quando dizemos, eu estou falando isso? Ou eu estou pensando nisso? Deus é bom. E eu tenho experimentado dessa bondade de Deus, principalmente nesses momentos. Ele continua colocando suas palavras na minha boca, mesmo quando eu não quero acreditar. Téia explica que em seus momentos de vale, ela se lança diante de Deus. Ela adora a Deus, engrandece a Deus. E muitas das vezes, diante de tais situações, o Senhor tem dado a ela lindas canções para cantar. Ou seja, lidere o momento. Não blasfemando, murmurando, se queixando da vida. Não, mas lidere a situação, exaltando e glorificando a Deus. E eu tenho certeza que se você adotar esse estilo de vida, estilo de adoração, eu tenho certeza, meu irmão, que em pouquíssimos dias você vai dar testemunho. Olha só o exemplo de Paulo e Silas. A Bíblia diz que meia-noite eles cantavam um hino. Aleluia! E quando eles cantavam, Deus mandou um terremoto ali, abalou tudo. Glória a Deus! A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando você está louvando, Deus está habitando ali, porque Deus gosta de ser adorado. Olha só no céu, agorinha lá, está acontecendo uma adoração sem fim. Bilhões e bilhões e bilhões de anjos gritando em uma só voz, Santo, 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 Santo é o Senhor. E eles apontam para o Cordeiro e dizem, e ao Cordeiro seja dada a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Deus habita no céu, no meio do louvor. E aqui na terra, quando nós o adoramos, Deus está no meio também. Por mais que a situação seja crítica, Deus pode estar no meio dela, se você o adorar, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta mais uma vez. E se você quer começar hoje estudando o assunto pregação, se você quiser aprender muita coisa em relação a esse assunto, eu quero indicar um material que tem ajudado tanta gente e pode ajudar você também. Lá você vai aprender a elaborar sermão, a vencer o nervosismo, um monte de coisa. Pode ter certeza que não é uma coisa só teológica não, viu? É uma coisa espiritual, é um material feito por um servo de Deus que tem ajudado muita gente e pode ajudar você. Se você tem interesse, adquira clicando no link do primeiro comentário. Até amanhã, meus irmãos. Eu espero muito que você tenha sido edificado. Afinal de contas, como eu sempre prego aqui, esse é o objetivo desse canal. Edificar pessoas. E eu acredito que é por isso que tem crescido tanto, porque quando o objetivo é bom, Deus coloca a mão em cima. Amém? Então que Deus te abençoe. E amanhã, se Deus quiser, eu voltarei. A parte do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.